Música A casa dos amarelões Música A casa dos amarelões Querendo andar de balão quem está amarelando Agora não tem para onde correr, Maralho Agora ó, a tremedeira passou Aqui uns dias nós vamos, isso é para ser o primeiro Primeiro do Timurte Nós vamos saltar em outro lugar depois Nós vamos saltar Timurte Fazendo uma... Na Nova Zelândia, o maior body jump do mundo Tá vendo? Nesse aqui nós vamos fazer uma... Nossos três pular juntos Vai fazer camo no ar né E mata no ar Ele é o que você falou, vendedor, mas é Vendeu bem demais Vendeu bem demais Dobrou a gente Daqui a pouco nós estamos lá, vem um passareiro Todo mundo aqui agora, nossa senhora Estamos nos preparando já para começar A jornada Ó Tranquilo 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 Sem tremedeira Com os profissionais Estar no ar Alguma Tras no ar Estar no repos Sim gin A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.